Dança 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 Amor, eu quero te mostrar um lance especial O que eu tenho aqui vai te deixar muito legal Só fecha o olho e dança Na onda do lança Só fecha o olho e dança Na onda do lança Só fecha o olho e dança Na onda do lança Tô fecha o olho e dança Na onda do lança Tô fecha o olho e dança Na onda do lança Na onda do lança Amor, eu quero te mostrar um lance especial O que eu tenho aqui vai te deixar muito legal Só fecha o olho e dança Na onda do lança Só fecha o olho e dança Na onda do lança Só fecha o olho e dança Na onda do lança Só fecha o olho e dança Na onda do lança Só fecha o olho e dança Na onda do lança Só fecha o olho e dança Só fecha o olho e dança Só fecha o olho e dança